Eu entrei, assim como já foi dito, com o pé meio atrás, né, eu não acreditava em muitas coisas, tinha muito preconceito, mas eu quebrei todos os meus preconceitos, vi que a hipnose nada mais é do que eu me doar para o próximo, porque eu aprendi que quando eu faço algo para o próximo sem querer receber alguma coisa em troca, parece que Deus manda muito mais energia para mim, muito mais eu recebo do poder que Ele tem e que Ele me deu. Então eu só tenho gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão a cada um aqui que eu conversei, aos que eu não tive a oportunidade, me perdoem, mas eu acho que conversei com todos. Gratidão, esse cara aí, cara, me desculpe a palavra, não é palavrão, esse cara é foda, porque assim, eu gosto muito de observar as pessoas, não sei se é um defeito, mas eu vejo que ele tem humildade. Uma das razões de eu ter vindo aqui foi pesquisando os vídeos dele, em todos os vídeos, em tudo que ele escrevia, eu via que ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não quer, você vê na pessoa, no espírito dela, que ele não quer se aparecer, ele quer transmitir o que ele tem para ajudar o próximo. E por isso eu vim aqui para absorver, e além de quebrar todos os meus preconceitos, não sou muito de chorar, sabe? Me deu uma vontade imensa aqui no final, comecei a chorar, porque eu mudei a minha vida, mudei. O Transformacional!